Fala galera do canal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e passando aqui para avisar que esse vídeo aqui é mais um collab e o link dos canais participantes eu vou deixar tudo aí na descrição espero aí que vocês gostem e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer Minha família morreu para um segredo alcançar E o que eu poderia fazer? Eu era só uma menina tão pequena Tão pequena Mas eu cresci E uma mulher forte eu me tornei Eu me tornei Eu venho aqui A lhes perguntar Quer mesmo brincar com seus atas? Eu venho aqui Eu fui perguntar Quer mesmo brincar com os meus atas? A, na, 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 na A, na, 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 na A, na, 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 na A, na, 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 na Mãe estrela do Nicar Robi Yeah, my bad sippin' I Vive sempre no fim, we win, yeah Tomas in my mind Hanan, hanan, de horror Nome, beleza, horror Toma, tava na cara Joga esses braços pro ar Sou mestre da fuga Nunca souberam o meu paradeiro Velhos inimigos Novos pensamentos por meus companheiros Estendo os braços para o ar Agora vamos viajar Velejando pelo mar Sei que o mar é o meu lugar É o meu lugar My style of Nicaragua Yeah, my bad sippin' I Vive sempre no fim, we win, yeah Tomas in my mind Hanan, hanan, de horror Nome, beleza, horror Toma, tava na cara Joga esses braços pro ar Em busca do século perdido Através dos ponegrifos Com a peca de horror Minha mente vale mais do que mil livros Robin, haki, holgada, tripulação A busca por conhecimento é minha paixão Seriedade, serenidade Vejo o universo inteiro Em minhas mãos Hanan, 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 yeah Hanan, 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 yeah Hanan, 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 yeah Hanan, hanan, yeah Minha família, amor Morreu para um segredo alcançar E o que eu poderia fazer Eu era só uma menina tão pequena Tão pequena Mas eu cresci E uma mulher forte eu me tornei Eu me tornei Eu venho aqui E lhes perguntar Quer mesmo brincar com seus atas Mas eu venho aqui E lhes perguntar